Boa tarde, galerinha do Snap! Estamos de volta! Hoje é dia de gravação. Gravação aqui do comercial da OU. E eu tô livrinho na balada e ninguém me segura. É zap, zap, zap. A música que a galera toda aí nos ajudou a completar. A música tá prontinha aí. Daqui a alguns dias vocês vão poder conferir. Essa é a nossa gravação. Daqui a pouquinho eu vou fazer algumas filmagens também na hora que começar a gravar daqui a pouco. Valeu! E aí! Como é que vai, hein? E aí! Que time mais pra isso aí! Ah, não! A gente tá no próximo! Que time mais! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Woo! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Música